Olá pessoal, retomando aqui nossos estudos preparatórios para a prova da UBMEP, vamos fazer nesse vídeo a letra B da questão 6 da prova da segunda fase de 2022, tá bom? Nível 3. Então no vídeo anterior a gente fez a letra A e aí vamos recapular rapidamente o denunciado, tratam-se de duas companhias, a Conte e a Trace, elas voam aqui através dessas 10 cidades da América do Sul, seguindo esses planejamentos. Vamos relembrar direitinho aqui esses dois pontos do planejamento, dadas as duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias faz voos diretos entre elas. Vou dar como exemplo aqui entre Montevideo e Assunção. Bom, voo direto entre elas apenas uma das duas faz, ou é a Conte ou é a Trace, tá? Voo direto somente as duas. Bom, é dito aqui no segundo ponto que entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte, não é possível usando a Conte mesmo fazendo conexões, tá? Mesmo fazendo conexões. Ou seja, para ficar bem claro, imagine saindo de La Paz indo para Buenos Aires usando a Conte e depois de Buenos Aires indo para Brasília usando a Conte. O que está dizendo aqui é que não é possível fazer isso, porque nós estaríamos saindo de La Paz para Brasília, ou como queira, de Brasília para Buenos Aires e depois de Buenos Aires para La Paz. É, usando apenas a Conte e fazendo conexão. Então, aqui está dizendo que não é possível. Ok? Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. Bom, eu acabei já dando uma dica valiosa aqui de como é que a gente resolve essa letra B. Porque, vamos lá, vou dizer aqui, vou registrar aqui, tá? Note que é um dos trechos, note que um dos trechos, um dos trechos, um dos trechos, La Paz, Buenos Aires, ou Buenos Aires, Brasília, um desses trechos, ele tem que ser feito pela Trace, tá? Note que um dos trechos tem que ser Trace, pois, se os dois fossem Conte, teria acontecido isso aqui, né? Se os dois trechos fossem Conte, teríamos Brasília, Buenos Aires, Buenos Aires e La Paz com conexão, o que não é possível, tá? Então, note que um dos trechos tem que ser Trace, tem que ser Trace, pois, se os dois fossem Conte, pois, se os dois fossem Conte, temos uma contradição com o enunciado. Ok? Muito bem. Se um dos dois trechos tem que ser Trace, e nós queremos mostrar que entre Buenos Aires, Queremos mostrar isso, né? Que entre Buenos Aires e Brasília, dá para fazer usando apenas a Trace? Trace. Então, entre Buenos Aires e Brasília, poderia ser Trace, tá? E já acabava. Portanto, peraí, acaba uma parte, tá? Portanto, poderíamos ter Buenos Aires e Brasília, Buenos Aires e Brasília, usando a Trace. Bom, e se isso acontece, acabou, beleza? Acabou esse trecho. Agora, se Buenos Aires e Brasília for feito pela Conte, Então, pelo que eu falei aqui, escrevi, Buenos Aires e Brasília, tem que ser pela Trace. Ok? Por que, professor? Porque não podemos ter esses dois trechos aqui usando a Conte. Se de Buenos Aires e Brasília, se de Buenos Aires e Brasília for Conte, Então, de Buenos Aires e a La Paz, tem que ser Trace. Ok? E se de Buenos Aires e a La Paz for Trace, acabou, Porque nós vamos ter Buenos Aires para Laplace e de Laplace para Brasília, usando a Trace. Então, a gente vai poder sair de Buenos Aires para Brasília, fazendo conexão, usando a Trace. Beleza? Então, está respondido. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. No próximo vídeo, vamos fazer a letra C. No próximo vídeo, vamos fazer a letra C.